Chegou o dia seus cabeça deles a Sanches Eu não entendi o que ele falou Chegou o dia que eu preparei uma sensibilidade, uma DPI estilo cheat Essa bala foi estranha Pra você que joga no Samsung Galaxy A30 ou pra você que joga no Galaxy A30S E tava esperando uma sensibilidade, uma DPI aqui no canal, mas já o play demorei Mas tá aqui toda a configuração pra vocês, tá subindo capa igual rag Agora suas lindas Vocês sabem me dizer qual é o melhor chá pra quem é careca? O chapéu É que hoje vai ter festa É zoeira a tropa, nada mais nada menos que uma piada bosta aqui do canal Vajoplay E suas lendas, antes de tá soltando pra vocês as configurações de sensibilidade DPI Para o seu Galaxy A30 ou A30S Eu quero tá convidando cada um de vocês que ainda não tá inscrito aqui no canal Se é a sua primeira vez chegando aqui nesse canal, se inscreve e vem fazer parte Se junta aí a tropa capuda que joga nesses dois telefones Aproveita também, né, pra esse vídeo tá pegando vários comentários que é muito bom E comenta aí abaixo qual desses dois telefones você joga O A30 ou A30S E também pra tá destravando toda a configuração Pra configuração tropa, tá dando só o famoso vermelho É muito importante vocês estarem deixando like nesse conteúdo Então quanto mais like vocês vão deixando Mais o YouTube entende que vocês estão curtindo o vídeo E o YouTube entendendo que vocês estão curtindo o vídeo Ele vai encaminhar, recomendar, né, na verdade, para outras pessoas E jogar nesses dois telefones e tá ali procurando uma sensibilidade, uma DPI Então pra destravar toda a configuração, deixa o like, beleza? Ah, Major, eu já sou inscrito no canal, eu já deixo o like nos seus vídeos, eu assisto até o final, tudo certinho Tem outra maneira de poder tá ajudando você, o canal vai tá crescendo Sim, você também pode tá se tornando membro aqui do canal Por apenas R$2,99 vai tá dando uma força enorme Vai tá ajudando o Major pra tá comprando a bolacha, pra tá tomando café mais tarde Galera, por apenas R$2,99 você se torna membro aqui do canal Vai tá aparecendo sua foto, prioridade nos comentários e tudo mais Então dá essa força, beleza? Sem milonga agora, sem enrolação, que já falei demais Solta a vinheta, editor granola e vamos pras configurações Oxa, mocega Então vamos lá, né galera? Abrindo aí as configurações do seu Galaxy A3030S Logo no início vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor, largura mínima E eu já vou soltar pra vocês a DPI que vocês vão tá testando e treinando Que é DPI 735 E se não curtir muito, a primeira opção tem essa segunda um pouco mais alta Que é 900 de DPI A Major, qual é a melhor? Mano, vocês vão tá testando e treinando as duas configurações com o decorrer da semana O que eu aconselho é Você testar uma DPI durante 3 ou 4 dias Se não curtir, você vai tá testando e treinando a outra 3 ou 4 dias no máximo É o tempo que você se acostumar e tá se adaptando com a configuração Beleza? A tropa não é na mesma hora e tudo mais Você tem que tá testando e tem que tá treinando Agora eu vou tá soltando pra vocês algumas configurações pra tá melhorando a questão do desempenho Essas animações de janela, transição, direção Todas elas vocês vão deixar desativada, desligada, beleza? E lá embaixo nas opções do desenvolvedor vem aqui ó Limite de processamento em segundo plano Eu coloquei 100 processos porque eu tô gravando Mas vocês quando forem jogar coloca 3 processos O que é isso? Vai limitar aí a quantidade de programas, aplicativos Que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você tá jogando o seu Free Fire Configuração de gerenciamento geral, idioma e entrada Velocidade do ponteiro como vocês podem ver Coloca tudo no rápido e o botão principal do mouse Vocês vão selecionar o botão esquerdo, beleza? Nas configurações de gerenciamento geral, idioma e entrada Abrindo agora as opções de acessibilidade Vocês vão vir aqui em melhorias de visibilidade E vai tá ativando essas duas opções Remover animações de ponteiro Mouse Se tiver desativado vocês podem tá ativando essas duas opções Beleza galera? E logo aqui abaixo também tem o tamanho estilo da fonte Quando vocês forem jogar Eu aconselho vocês estarem arrastando tudo pro mínimo Aqui como vocês podem ver arrasta tudo pro mínimo tamanho estilo da fonte E aqui mesmo nas configurações de acessibilidade Vocês vão vir aqui em interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado Vocês podem colocar curto ou muito curto se estiver disponível E clique após o ponteiro parar Vocês ativam e deixam atraso extremamente curto 200ms Essa é toda a configuração pro seu A30 ou A30S E então suas lendinhas cabeça de Shrek Já soltei pra vocês as configurações de DPI Configurações adicionais aí de acessibilidade Algumas configurações pra tá melhorando a questão do desempenho do seu Galaxy A30 ou A30S Configurações de gerenciamento geral Algumas configurações de tela também né Antes que eu esqueça Agora eu vou tá soltando pra vocês a sensibilidade atualizada pro seu Galaxy A30 ou A30S E vou tá finalizando com o tamanho do botão de tiro onde vocês vão tá testando toda a configuração Agora tropa, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like Fui de Cristo, deixa o like que é muito importante E também se inscreve no canal pra gente fechar o ano aí com a marca de 300 mil inscritos Falta muito pouco Mas pra isso né, depende de cada um de vocês tá colaborando Ajuda a Major Assim como o Major vem ajudando vocês com um videozão de sensibilidade e DPI Que dá trabalho tropa Trazer esse conteúdo E editando pra vocês com muito carinho, muito amor O único intuito de tá ajudando vocês aí que jogam no Galaxy A30 A30S Beleza? Deixa o like, se inscreveu, tá tudo ok Vamos agora pra sensibilidade Ufa Vamos lá galera Vou tá explicando pra vocês tudo certinho Como vocês vão tá configurando Como vocês vão tá montando o seu treino Então é importante você escutar a vida a pé E tá assistindo até o final pra não se perder na configuração E depois, ah, tô figurando um deserto comigo Que você vai levar uma surra de cueca molhada de Major Play Fida a pé Vamos lá Tropa, vocês vão tá escolhendo alguma das duas DP que eu soltei lá no início do vídeo Dá um ok Entra no Free Fire e vai tá regulando essa sensibilidade que tá aí na tela O seu Galaxy A30 A30S Beleza? Vamos começar pela geral A geral vocês vão colocar no 86 Ponto vermelho 88 Mira 2x 92 Mira 4x 95 A WM tá no 30 A olhadinha no 0 Mas como eu sempre falo pra vocês Tanto a WM como a olhadinha Essas duas opções vocês vão tá regulando da sua maneira individual de cada jogador Beleza? Ah, Major, eu coloquei essa sensibilidade Não curti muito Acabei não se adaptando Cara, se isso acontecer Pra você não perder toda a configuração que eu soltei no vídeo De DPI As configurações adicionais Uma segunda opção de sensibilidade É você pegar da mira geral até a mira 4x E coloca tudo no 100 Beleza? E você mesmo vai tá regulando a sua sensibilidade Fazendo uma pequena observação Se tudo no 100 você perceber que ficou bacana pra você Você permanece tudo no 100 Agora se acontecer de você colocar tudo no máximo Da mira geral à mira 4x tudo no 100 Ah, Major, eu fico opinando muito Ficou muito alta A mira toda hora tá passando da cabeça do inimigo Aí, galera Vocês vão tá regulando a sua sensibilidade aos poucos Ah, Major, como é que eu vou tá regulando a minha sensibilidade? É simples, vai abaixando de 2 em 2 aos poucos Começa lá Treina na ilha de treinamento Gladiadores Sala personalizada Chama seu amigo Sua amiga Coloca um CS clássico Apenas pra tá testando a sua mira Começa com a geral Depois ponto vermelho Mira 2x Pede pro seu amigo ficar de longe Vai abrindo a mira 2x Depois a mira 4x E você vai tá regulando, abaixando de 2 em 2 98, 96, 94 Até você conseguir encaixar uma sensibilidade com seu estilo de jogo Que isso também pode tá variando de jogador pra jogador Como assim, Major? É a força às vezes que você coloca na hora que vai puxar o botão de tiro Exemplo Muitos puxam muito forte Aí às vezes acaba passando demais Da cabeça do inimigo Outros puxam menos Aí acontece o quê? Só gruda peito Então também isso às vezes pode acabar interferindo nas configurações O jeito que você tá puxando o botão de tiro O jeito que você tá colocando a mira em cima do seu inimigo Quando for mirar da pé Bota essa mira branca acima do peito do inimigo Para de andar com essa mira branca Pra baixo, assim, mirando pro chão Porque quando você avistar um inimigo no mapa Até você colocar a mira acima do peito e puxar o capa Já era Você só vai dar amarelo Só vai conseguir mirar na barriga do inimigo Então presta atenção e também fique atento a essas dicas, beleza? Ah, Major, o tamanho do botão de tiro que eu vou tá utilizando Vocês podem deixar 60, tamanho 60, beleza? Galera, qualquer dúvida O link do meu Instagram tá na descrição Arroba MajorPlayOficial Me segue lá pra tá dando uma moral Lembra de deixar o like, se inscrever se você curtiu o vídeo Compartilha também o canal na sua guilda Pros seus amigos, pras suas amigas Que Major agradece demais, beleza? Temos junto e até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau Obrigado.